MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, você que me acompanha todos os dias, você que só acompanha no sábado, hoje nós estamos em plena novena de São Brás. São Brás, livrai-nos dos males, da garganta e de toda e qualquer enfermidade. Hoje, em plena sábado, terceiro dia de São Brás, quero saudar a todos que estão acompanhando. Você que nos acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, O Sinal de Deus em Todo Lugar, em Rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que acompanha pela TV Evangelizar, Sinal Digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos de YouTube, o mundo inteiro. Filhos queridos, mais amor, por favor, mais amor, é o que pedimos. Filhos queridos, você pode baixar no seu Spotify, baixar mesmo, você pode escutar, você pode ver o clipe através do Padre Manzotti Vivo, Padre Manzotti YouTube. Mais amor, por favor, tempo de inovar. Vamos juntos, estamos reunidos, juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, amado Senhor, Senhor Jesus, levaste os apóstolos a fazer uma experiência profunda da Tua presença. É verdade, Senhor. Uma experiência que eles, a princípio, não entenderam. Havia um grande ensinamento nessa experiência. Pediu que eles atravessassem a margem e fossem para o outro lado do lago. E foram. E foram. A vida é uma travessia. A vida é sempre um devir, um buscar, um ultrapassar, ir a outra margem, a nossa grande margem, Senhor, é o céu. Mas aqui também há sempre algo novo a experimentar na fé. E eles fizeram, os apóstolos fizeram como pediste. Deixaram a multidão e foram com a barca. Havia muitas barcas com eles. Mas, de repente, Senhor, eles não contavam que naquele mar da Galileia o vento começasse a soprar e forte. Nós também não, Senhor. Quantas e quantas vezes não nos damos conta disso? Que mesmo a barca que é a tua igreja os ventos são contrários. Que na família os ventos são contrários. Que na nossa vida os ventos são contrários. E nós sabemos desse texto, Senhor, de cores salteado, contado, cantado. Mas quando nós estamos na barca, quando somos nós que nos deparamos com uma forte ventania, quando somos nós que sentimos que as ondas parecem que vão avançando, avançando e quase estamos naufragando, somos nós, Senhor, que temos medo. Mas, Senhor, Tu estavas com eles. Tu estás sempre conosco. O Senhor está sempre ao nosso lado. Por isso, o evangelista diz que Ele estava dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram, acordaram de Jesus e disseram, Mestre, estamos perecendo, não te importas. Senhor, a humanidade está parecendo enferma, mas eu sei que Tu te importas. A pandemia está judiando o teu povo, mas eu sei que Tu te importas. A igreja está sofrendo grandes ataques, mas hoje eu sei que Tu te importas. E é por esse texto que eu sei que naquele momento Tu te levantaste. E vendo o mar e o vento disseste, Silêncio, cala-te. Ah, eu sei, Senhor. Eu sei que a tempestade vai passar, mas fica conosco. Cala-te. Silêncio. Pacifique, ó vento. Se aquiete. E o vento cessou. É assim, Senhor, que vivemos. É assim, Senhor, que confiamos. O vento, o vento contrário vai cessar. As ondas contrárias vão ceder à bonança. Mas Jesus pergunta a eles e a mim, a você, a nós, porque sois tão medrosos. Ainda não tem desfé? Porque sois tão medrosos. Duvido que eu estou com vocês. Não tem desfé ainda? Aumenta a minha fé, Senhor. Ah, eu posso confiar mesmo em Jesus. Diga isso, meu filho e minha filha, onde quer que você esteja. O evangelho de hoje eu não escolhi. É proposta. A tempestade vai passar. Já está passando. Ainda não passou, mas está passando. Porque sois tão medrosos. Manda teu medo embora, vai. Manda teu medo para longe. A fé manda o medo. A fé dispensa o desespero. A fé tira a angústia. E eles sentiram grande medo e diziam aos outros, quem é este? É Jesus. É o Senhor. É o Senhor das santas chagas. Nas suas chagas dolorosas e gloriosas, que fez o mal o mar acalmar. E faz com que a pandemia cesse todos os males que a pandemia traz. Eu creio, Senhor, nessa verdade. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio, Senhor, na tua presença. Eu creio, Senhor, que estás conosco. Vai dizendo isso. Ah, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. E nós só começamos, irmãos e irmãs. Hoje, lembrando, nós estamos na novena de São Brás. É sábado. Amanhã é domingo e dia de São João Bosco. Inclusive, falaremos sobre isso. Mas diga comigo, São Brás, livrai-nos de todos os males da garganta e de toda e qualquer enfermidade. Chame um amigo, uma amiga. Eu volto já pelo GOM Rádio, PDV, pelo YouTube. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, já é dia 30 e eu queria dizer que o Jornal do Evangelizador, se não chegou, está chegando. Do mês de fevereiro, que traz na capa, Quaresma. Itinerário para a vida nova. Então, você que é associado, associada, sabe que o jornal está chegando e junto vai, com certeza, será disparado o nosso calendário anual. O calendário anual, que este ano vai um pouquinho mais atrasado, por várias razões. E no calendário anual, vai ali o boleto. Caso você tenha, aconteça alguma coisa, você recorra ao boleto do mês. Mas o que eu quero falar, esse é um presente, é um presente. Um presente, o calendário de 2021, que você deve estar recebendo, mais tardar, final de fevereiro. Mas, o Jornal do Evangelizador, ele traz muitas matérias. Inclusive, na página ali, tem Quaresma Itinerário para a Vida Cristã. E depois, sobre o grande retiro da igreja, Quaresma 2021, também sobre a novena de São Brás, que estamos fazendo, e a que iremos fazer, Nossa Senhora de Lourdes. Você é associado? Aguarde, vai chegar. Você não é ainda? Torne-se agora. 0-OPERADORA-41-3221-6060, se você preferir, mande um WhatsApp. Mas faça parte dessa obra, que transforma vidas. A benfeitura nacional. Escute esse testemunho, por favor. Olá, Padre Reginaldo. Sua bênção. Sou a Lúcia Cabral, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Venho testemunhar uma graça alcançada, na novena de Nossa Senhora das Graças, agora, no final de 2020. Desde 2018, eu tomava remédio para dormir. Pois depois que entrei na menopausa, esse foi um dos sintomas que mais me afligiam. Como o Senhor sempre nos orienta, obedeci aos médicos, tomei a medicação direitinho, o que me ajudou muito. Mas a doutora achou que já era a hora de irmos retirando a medicação aos poucos. Aí, Padre, chegou a pandemia. E com tudo que aconteceu conosco, inclusive fui contaminada também pelo vírus, eu não me senti segura em parar com remédio. Eu tive medo. Mas de oração em oração, na novena de Nossa Senhora das Graças, eu senti o desejo de parar e pedi à Mãe do Céu essa graça. E eu a alcancei, já no terceiro dia da novena. De lá pra cá, durmo bem e sem remédio. Obrigada, Mãe do Céu, que é nossa intercessora e nos aproxima de Jesus. Obrigada, Padre Reginaldo, por sua obra edificadora e maravilhosa. Eu sou associada e tenho muito orgulho disso. Graça alcançada, graça testemunhada. toca o sino sacristão. Um abraço, Padre Reginaldo. Taca o sino pra Lúcia Cabral, que recebeu essa grande graça. Olha, filha, você fez certinha. E Deus cura, mas Deus cura também através dos médicos. Por isso, quando se sente mal, procure o médico, tome os remédios. Fez certinha, filha. Louvado seja Deus. e obrigado por ser associada. Certamente, você em Nova Iguaçu irá receber ou já recebeu o Jornal do Evangelizador do mês de fevereiro. Nova Iguaçu não tem rádio que transmite lá na cidade, mas chega a Catedral FM do Rio de Janeiro. Matheus, que a paz de Jesus esteja com você. Falou, Padre. Sua benção. Deus abençoe, filho. Você fala de onde, Matheus? Do Dracema, SP. Dracema, São Paulo. Dracena. São Paulo, seja bem-vindo. Como é que você acompanha a Dracena, meu filho? Pelo aplicativo. Opa! É aí, gente. Que todos possam baixar. É gratuito o aplicativo da obra e não tem como não acompanhar. Diga lá, Matheus. Padre, eu sofro de escrúpulo. De quê? Programa de consciência. Tá. E eu fico nessa angústia de sempre estar achando que eu estou magoando a Deus. Tá. E isso é diariamente. Começou desde 2019 e até hoje acompanha, né? Entendo. E eu... Eu não sei mais o que fazer. Eu vou na psicóloga até que ajuda, mas, sabe, ainda falta alguma coisa pra acabar de ver isso. Quantos anos você tem, Matheus? Tenho 16. 16 anos. Filho, entendo. O senhor pode explicar pras pessoas o que é o escrúpulo? Com certeza. Porque as pessoas não estão muito acostumadas. A nossa consciência, ela pode... Existe a consciência reta. Quando ela debanda pro lascivo, lascivo, pro relaxamento, então, uma consciência relaxada. Então, nada acusa. Tudo é permitido, tudo pode, tudo vale. Aí, quando pende pro outro lado do pêndulo, o escrúpulo. O que é o escrúpulo? É uma consciência também com defeito. Desculpa falar assim pra explicar pro povo. Só que tudo é matéria de uma... de pecado. E isso interfere muito na relação com Deus. A grosso modo, né, Matheus? A grosso modo. Filho, você procurou uma psicóloga, mas você procurou um sacerdote? Sim, também já. E como você foi orientado? Eu fui orientado, né, que Deus é misericordioso. Ele não... Ele não é... Como posso dizer? Tão severo assim como a minha mente coloca em mim pra eu pensar. Mas por mais que eu entenda isso, é algo mais forte que eu, padre. Entende? E qual é a área que mais pega? Pensamentos. Impuros. Intentações. Na área da sexualidade? Não muito, padre. É mais em pensamentos impuros mesmo. Me diga um pensamento impuro. Ah, impuro. Impureza contra a castidade. É sexualidade. Ah, sim. Mas também não é só isso. É pensamentos inoportunos. Tipo, como posso dar um exemplo? se eu vou na igreja e vejo uma imagem de Nossa Senhora, mas vem na minha mente por um exemplo quebrando a imagem? Tá. Entendi. Mateus, essa é uma área que você precisa aprofundar. Aprofundar com o psicólogo. Alguma agressividade está ali dentro. Você deu dois exemplos. Existe alguma coisa mal resolvida dentro de você. Isso é um ponto. Existe alguma coisa que precisa ser curada. O que é, eu não sei. mas o escrúpulo também começa com isso. Há algo que você está conflitando dentro de você e esse conflito ele se torna ele vem para a consciência como um conflito de valores. Escutou o que eu falei? Sim. Eu não posso entrar agora, mas é uma área da tua vida que você ao voltar na psicóloga ou no sacerdote, no sacerdote tem outra orientação, na psicóloga é tentar chegar qual a sua área de conflito. Existe algum conflito. Por isso você sabe o que é certo e você tem as noções, mas tem algo conflitando com as noções. Tem uma briga dentro de você. Mateus, segundo, uma boa experiência para você você disse eu sei que Deus é bom. Você precisa de um processo chamado amorização. O que é isso? É uma experiência paternal de Deus. É uma experiência e aqui não estou falando uma experiência diferente do que uma experiência oracional. Isso você pode até falar com o padre da sua paróquia. Às vezes em virtude da covid ele não tem condições de fazer esse processo com você existe grupos de oração pessoas que podem te conduzir para um processo de amorização que é a grande novidade de nosso senhor ao apresentar o Abá paizinho. Algumas vezes eu já fiz aqui no rádio mas é muito importante e aí é tudo aquilo que você pensa sobre Deus você vai sentir esse vamos usar a palavra abraço de pai o pai de misericórdia o pai de Lucas capítulo 15 que é o pai das misericórdias você entende e isso se pode fazer num processo de oração de cura interior você escutou Matheus? escutei sim nas duas áreas na área psicológica eu insisto que quando você voltar com a tua psicóloga fale até nossa conversa e vá nos conflitos no ponto de vista espiritual é o processo de amorização e cura interior mas na figura paterna amorosa do pai das misericórdias que é Deus sim te ajudei com certeza que Deus abençoe eu tenho que ir para o intervalo eu volto já com a leitura orante filhos e filhas nós vamos hoje para o salmo 5 e eu falava com Mateus de Dracena 16 anos Mateus é muito difícil encontrar uma pessoa com escrúpulo é raro isso não faz a gente melhor ou pior mas é possível a partir da experiência amorosa de Deus você experimentar esse Deus misericordioso esse pai misericordioso de Lucas 15 ao mesmo tempo tentar fazer um processo de cura interior e pedir Senhor clareie os conflitos só gostaria de lembrar e acho que é isso mesmo o jornal está chegando e junto está chegando o nosso calendário eu falei antes mas se você não receber o calendário paciência até final de fevereiro você vai receber o calendário filhos queridos Mateus de Dracena São Paulo acompanha pelo aplicativo na verdade mas lá tem a rádio 97 FM Ricardo Alexandre da Silva de Marília Dom Antônio Luiz Cipolim filhos queridos sobre a leitura orante escute Olá Padre Reginaldo eu sou Gilberto do Estado do Ceará eu gostaria de hoje falar sobre a leitura orante de hoje dia 7 de janeiro de 2021 muito bem Padre essa leitura orante parece que foi para mim quando fala que a gente está sedento da palavra de Deus Padre a palavra de Deus para mim ela é tão importante essa leitura orante que o senhor faz dos salmos é tão importante que a gente se alimenta da palavra de Deus é que não é que não uma comida gostosa saborosa é maravilhoso Padre a palavra de Deus é maravilhosa então eu queria compartilhar que eu sou desse cliente visual e todo dia cada dia eu me alimento dessa palavra de Deus então eu sou Gilberto do Estado do Ceará fico muito grato feliz ano novo Padre Reginaldo amém Gilberto com experiência de Deus todos no Santo Dia no Estado do Ceará pela rádio de Fortaleza e pela TV Evangelizar bom dia meu querido Padre sua bênção meu grande abraço querido Gilberto você gravou no começo do ano mas está aí feliz ano novo para você também lá do Ceará que acompanha pela Jangadeira FM acompanha pela TV Evangelizar e vamos juntos vamos lá Gilberto a palavra de Deus nos alimentando Salmo 5 Bíblia aberta cartilha de oração lá vem vindo a palavra de Deus Salmo 5 filho ô filha eita esse salmo é bom demais toca a corneta sacristão e o sino também rapaz pedindo a proteção de Deus quem não precisa né da proteção do Senhor vamos lá e começa como não podia ser diferente ó Senhor Deus ouve as minhas palavras escuta os meus gemidos repita falando eu falo devagar eu falo devagar você repete Gilberto lá de algum lugar do Ceará sei que não está lendo porque tem você tem deficiência visual vai lá ó Senhor Deus ouve as minhas palavras escuta os meus gemidos meu rei e meu Deus atende o meu pedido de ajuda pois eu oro a ti Senhor de manhã ouves a minha voz quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a sua resposta foi esses dias o salmo mas não estamos agora no sequencial então não importa e nunca é demais repetir um salmo eu os repito pelo menos uma vez por semana então de novo ó Senhor Deus ouve minhas palavras escuta os meus gemidos quais são esses gemidos que você apresenta diante do Senhor reze meu rei meu Deus meu rei meu Deus atende o meu pedido de ajuda qual o seu pedido de ajuda para o Senhor hoje nesse dia 30 qual o teu pedido de ajuda filho talvez você esteja no lugar você fala ninguém me escuta estou aqui perdido estou meio aqui isolado nesse sábado tão angustiado peça ajuda para Deus pois eu oro a ti ó Senhor de manhã ouves a minha voz quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a tua resposta Senhor eu faço a minha oração nessas primeiras horas do dia e espero confiante as tuas respostas Senhor com a mesma confiança que eu sei que tu acalmaste o mar eu espero a tua resposta Senhor versículo 5 tu não és Deus que tenha prazer na maldade tão não permites que os maus sejam teus hóspedes tu ó Senhor Deus não suporta a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos Senhor aqui me faz lembrar o magnífico de Maria despede os ricos de mãos vazias depõe dos tronos poderosos versículo 8 mas por causa do teu grande amor é pelo teu amor Senhor é por tua bondade Senhor é por tua misericórdia Senhor que eu posso entrar nos pátios da sua casa e me ajoelho Senhor com todo respeito eu me ajoelho eu me ponho na tua presença Senhor eu me ajoelho com todo respeito você está escutando filho sim Senhor eu me ajoelho de todo coração ó Deus meu Deus meu Deus e Senhor eu me ajoelho e me prostro diante de ti meus meu Deus e Rei meu Rei meu Deus ó Senhor Deus ajuda-me a fazer a tua vontade ajuda-me Senhor e se por acaso eu estou fazendo coisas erradas me corrija me mostra o caminho por teu amor por teu grande amor a grande palavra a grande mensagem tudo Deus faz pelo seu grande amor se escutou Mateus Mateus falei com você há pouco eu entendo que você vive mas Deus é amor e é esse amor que eu quero que você deixe Deus te permear te ajudar te perdoar estar contigo ajudar você a encontrar a raiz de todo esse mal como pra mim também é o amor de Deus eu faço minha oração Senhor eu rezo de manhã e fico esperando a tua palavra glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém olha filho e filha usando a palavra lá do Gilberto depois se delicie com o alimento de hoje se delicie com esse prato saboroso que o Senhor nos oferece o seu amor eu volto já volte comigo e me envia teu espírito de luz ei filha você sabe que amanhã não temos o programa domingo tem missa mas eu tava olhando aqui no diário espiritual deste ano tá vendo diário espiritual 2021 nós estamos no dia 30 tô aqui fazendo amanhã domingo é 31 o que vem depois um ramalete espiritual então por quem você gostaria de oferecer o ramalete espiritual deste mês de janeiro pensa nisso e tenha certeza que quando alguém oferece flores sempre fica perfume quando você oferece um ramalete espiritual sempre fica graças você escreve uma mensagem depois você faz as orações entrega pra pessoa e junto vai o salmo 162 a sede de deus tá bom é fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas e nas mãos que oferecem um ramalete de oração ficam graças escuta escuta esse testemunho meu nome é julielle eu falo de coromandel minas gerais eu gostaria de deixar aqui meu testemunho da novena de são josé no início do ano de 2019 eu e meu noivo a gente tava tentando fazer um financiamento pra comprar nossa casa própria e em meio a tantas lutas a gente não tava conseguindo então eu fiz a novena de são josé e no quinto dia da novena eu recebi uma ligação falando que meus papéis estavam aprovados e que a gente tinha conseguido nosso financiamento e foi uma grande graça recebida e hoje em janeiro agora faz um ano que a gente tá na nossa residência própria a são josé rogou são josé providenciou fica com deus amém meu abraço juliette são josé minas gerais é lá de coromandel lá em coromandel em duas rádios que transmite a rádio gerais fm 97.9 a rio da helena e cidade fm 104.9 de mar dos reis filhos queridos é assim ó são josé rogai por nós e nós estamos no ano de são josé por isso nós estamos todo dia 19 pelo menos daqui até novembro no dia 19 missa de são josé lembrando já que estamos falando de são josé não esqueça são josé providenciai diga comigo são josé providenciai são josé providenciai é a ele que também me fio para dizer indique novos associados preencha o formulário e mande pelo correio mas é claro converse e ande com as pessoas não adianta colocar o nome a pessoa nunca ouviu falar da obra evangelizar primeiro você tem que conversar mande o nome se prefere mande o whatsapp mais rápido 41 3 2 2 1 60 60 ou telefone anny anny kelly acertei seu nome acertou padre seja bem vinda anny kelly da onde areia branca sergipe sua benção meu abraço ao povo sergipano areia branca como é que você me acompanha aí filha eu acompanho pelo site evangelizar porque eu trabalho eu acompanho pela manhã quando eu não acompanho pela manhã eu escuto reprise à noite no youtube ou então pela radicultura também dá certo meu grande abraço é uma fartura de opções diga lá anny kelly ai sua benção padre Deus abençoe ai padre eu estou até nervosa estamos em casa querida hoje é seu dia para contar foi meu dia mesmo hoje eu consegui graças a Deus uma grande benção padre para contar conte para mim para todo mundo para edificar o pessoal na fé é esse sempre o objetivo padre em 2019 em agosto de 2019 eu fui para consulta de rotina ginecológica rotina não sentia nada só consulta de rotina quando eu cheguei lá a médica fez o exame e descobriu que eu estava com o nódulo uterino que é mais popularmente o mioma tá e que ele já estava um pouco grande e que remédios não iam resolver só com cirurgia certo e que ai eu perguntei qual o risco tinha algum risco ai a médica foi bem sincera ela falou olha você corre o risco de perder seu útero ai padre eu desesperei naquele momento eu sou uma pessoa que tenho muita fé sim mas eu desesperei porque eu não tenho nenhum filho e o meu sonho é ter filho entendi ai ela disse tenha calma vamos fazer o tratamento e vamos ter fé em Deus a médica é muito boa vamos ter fé em Deus vai estar tudo certo como é bom encontrar uma pessoa com fé nessa hora isso isso mesmo isso mesmo padre ai a gente fez o tratamento ai ela disse não adianta fazer cirurgia agora eu vou resumir a gente fez o tratamento em 2019 o resto de 2019 tá pra o ano passado fazer a cirurgia sim depois do tratamento pra dar tudo certo retirar só o mioma e deixar o útero que é o objetivo tá quando foi ano passado teve a pandemia foi e continua né isso exatamente ai eu falei meu Deus como é que vai ser mas padre com o joelho no chão eu e minha mãe a gente pedia eu pedia a cura e pedia pedia que fizesse a cirurgia que retirasse só o mioma e deixasse o meu útero pra eu poder ter um filho e pedia que acontecesse logo a cirurgia porque quanto mais adiasse ia ser pior sim quando eu voltei pra médica em junho ai ela falou que eu ia entrar na filha e que provavelmente eu só ia conseguir fazer a cirurgia agora em 2021 por volta de março aí eu meu Deus mas com fé em Deus eu fazia todas as novenas padre isso eu fazia eu rezava o texto da Santa Chagas de joelho eu pedia com muita fé e aí dá uma resumida minha filha sim quando eu fui quando eu fui em agosto ai o senhor falou bem assim no programa dia 28 de agosto filha você precisa de uma cirurgia é a fé que você vai conseguir aquilo era comigo padre quando eu cheguei em casa falei com a secretária da médica ela falou bem assim eu vou conseguir conseguir marcar sua cirurgia pro dia 16 de setembro eita padre foi uma bênção quando foi no dia 16 de setembro eu fiz a cirurgia e graças a Deus deu tudo certo louvado seja Deus a filha e eu tô com meu útero foi feita a cirurgia tirou o mioma você está com o útero e a graça não será pela metade porque você vai engravidar e vai ligar com uma criança nos braços minha filha com fé em Deus padre eu ainda vou ligar e falar que está o meu milagre padre é verdade olha se você percebeu agosto de 2019 agosto de 2020 isso isso mesmo e agora agosto de 2021 olha bota fé nisso acredite no Senhor é Ele que diz amém querida amém quer deixar alguém em oração graça testemunha graça 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 recebida graça testemunha isso aí meu grande abraço Ana Kelly de Areia Branca Sergipe ela que acompanha pelo Facebook acompanha pelo Youtube acompanha pelo site Rádio Cultura M670 Aracaju padre Marcelo Conceição Aracaju Dom João José Costa solta aí um testemunho filho Deus abençoe Deus abençoe ela que é uma filha de Deus de contenda olha aí Paraná Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe hoje tudo está melhor obrigado padre por fazer parte da minha vida eu acredito na sua obra graça alcançada é graça testemunhada amém querida filha de Deus de contenda acompanha ali por todas as redes a MFM de Curitiba 101 tenho aqui pela pela evangelizar a M160 1430 99.5 101.5 90.9 filhos queridos e gostaria de você escutou o que ela disse o mais importante é isso você entende que o Covid não foi um problema na vida dela não é sério eu sempre falo existe outros males que também são tão sérios quanto problemas de traição isso que deu resultou olha aí uma situação não curada o que provoca câncer ah mas então o senhor está culpando o marido não eu estou dizendo que aquilo que não é curado no interior estoura em algum lugar eu vou para o intervalo eu volto já volte comigo meu grande abraço onde chega toda a rede a MFM aqui em Curitiba a grande Curitiba hoje filhos e filhas louva a Deus pela vida do nosso diretor financeiro da obra evangelizária porque sim nós temos um diretor financeiro parabéns queridíssimo queridíssimo Henrique também aniversário também aniversário da Daniele da editora Petra Deus abençoe hoje aniversário de Dom Otorrino Assolari da diocese de Serrinha Bahia e parabenizo a cidade de Governador Valadares Minas Gerais completando 83 anos lá tem a TV Evangelizar Governador Valadares canal 15.1 meu abraço a Dom Antônio Carlos Félix Bispo de Governador Valadares também aniversário amanhã de Dom Sebastião Bandeira Coelho da diocese de Coroatá Maranhão e Rádio Antena 5FM 100.7 Carnaubal Ceará filhos queridos e amanhã você vai na missa rapaz vai na missa mulher tá esperando o que acabar a pandemia é mas nos outros lugares vai na missa não vai né toma jeito se aprume filhos queridos não brinca com essas coisas não meu filho eu quero ler esse testemunho pra você veio de Campina Grande Paraíba eu sei lá Rádio Caturité veio assim eu só aumentei padre Reginaldo em um exame de rotina fui diagnosticada com nódulo no meu sistema digestório era necessário fazer a cirurgia logo pois o nódulo era maligno saí do consultório desnorteada mas me mantive firme em resolver logo essa cirurgia já que era no plano de saúde queria cobrir tudo os dias passaram e nada da seguradora do plano autorizar e marcar a cirurgia se passaram 21 dias nesse período comecei a me apegar com a novena das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo ah minha filha olha com quem você foi se apegar não tem erro continuo novena realizada juntamente com meus familiares chegou o dia da cirurgia quando saí da sala achando que tinha feito a cirurgia minha irmã que me acompanhava perguntou ao médico de que eu poderia me alimentar e ele perguntou a minha irmã se acreditava em milagre ela disse que sim o médico respondeu não tinha nada no seu estômago e eu posso me alimentar de tudo o médico olhou pra mim e disse agradeça a Deus e a Nossa Senhora padre meu nome é Maria Petronila uma associada há anos queria muito que o meu testemunho fosse lido para que servisse de orientação para outras pessoas toca o sino sacristão Maria Petrolina tá aí minha filha às vezes eu demoro mas eu leio meu abraço lá a Rádio Caturité meu abraço a Campina Grande ao povo paraibano filhos queridos povo amado de Deus vamos juntos uma gota do teu sangue eu serei curado uma gota do teu sangue eu serei libertado São Brás São Brás rogai por nós quinto dia oh bem-aventurado São Brás você tem o jornal vai lá na página 8 nessa edição é página 8 ó bem-aventurado São Brás que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males afastai de mim a doença que me aflige qual é a doença que te aflige tá nós estamos pedindo os males da garganta tá bom mas e as outras doenças tem agora sim conservai minha garganta sã e perfeita para que eu possa falar corretamente assim proclamar e cantar os louvores de Deus com a graça de Deus e com vossa ajuda prometo esforçar-me ó glorioso mártir São Brás para que a fala que sair da minha garganta seja sempre de verdade e não de mentira de justiça e não de calúnia de bondade e não de aspereza de compreensão e não de intransigência de perdão e não de condenação de amor e não de ódio de alegria e não de tristeza de fé e não de descrença de esperança e não de desespero São Brás intercedei diante de Deus por mim por minha família e por todos os que sofrem com males da garganta que por nossas palavras possamos bem dizer a Deus e cantar seus louvores São Brás rogai por nós São Brás rogai por nós São Brás rogai por nós põe a mão na garganta filho ó Deus por intercessão de São Brás bispo e mártir livrai-me dos males da garganta e de toda e qualquer doença repita ó Deus por intercessão de São Brás bispo e mártir livrai-me dos males da garganta de toda e qualquer enfermidade o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós cadê meu terço aqui abençoai a água a roupa dos enfermos as fotos de família abençoai e santificai este final de semana esse último final de semana do mês de janeiro de 2021 sem aglomeração Senhor ajudai que o povo tome consciência abençoai e santificai em nome do Pai do Filho do Espírito Santo antes do amém as imagens são de quinta-feira quando nós tivemos o primeiro dia primeira quinta eucarística em favor dos doentes e enfermos por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes se você puder acompanhe indique para os amigos evangelizar é preciso Jó 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri